mas aumenta ela pode ir bem pertinho será que ela não voa? gente, eu vim aqui coitar o cabelo e olha só o que eu encontro arara azul você viu Bete, que linda tá lá do lado de lá olha lá e é brava ela um arara azul olha que linda vamos ver se vai pertinho se eu consigo olha lá olha olha é um arara azul bem na cidade olha que linda olha só que coisa linda bem na cidade um arara azul olha só que GOES faz cará tá lá cará Obrigado.